Quando pensamos em Kaido, imaginamos uma fera total com sua forma dracônica ou sua velocidade sobrenatural na forma híbrida, mas e quando ele invoca camadas com diversos modos novos e que adicionam mais poderes? Qual nível Kaido pode realmente chegar? Porém esses mistérios se tornam pequenos comparados ao que descobrimos. A chegada de Zunisha ao ano e a misteriosa fruta que é lendária, não desperta séculos e teve o seu nome alterado. Quer descobrir mais de todos esses segredos e como eles se conectam com o futuro? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou dar um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Esse episódio foi muito bom, não só pelos modos bêbados do Kaido, a luta de Luffy contra ele, mas porque é aquele tipo de episódio que vale a pena revisitar para quem está lendo o mangá lá na frente, como ele traz novas camadas, entrelinhas e até explicações. Tem muita coisa legal que eu vou abordar nesse vídeo. O crime de Zunisha, a fruta lendária que não desperta e teve seu nome alterado, e claro, os modos bêbados de Kaido, que são bem parecidos com eu. Falei na sexta-feira. Assiste até o final, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, eu peço para você se inscrever. Se você já é membro da pior geração, já sabe, espalha o like para dar uma força nesse vídeo aí. E agora com vocês, tudo sobre One Piece? Minha e 64. Então vamos lá, galera. Nosso episódio começa na Capital das Flores. Vemos que as pessoas ainda estão curtindo o festival, embora já esteja terminando, o que significa que o amanhecer se aproxima. Algumas crianças e adultos estão escrevendo desejos em lanternas de papel chamados de barcos do céu, onde eles fazem esse ritual para enviá-los aos seus ancestrais e realizar os seus desejos. Essas lanternas são chamadas Nebuta e realmente existe um festival lá no Japão sobre isso. Mas vamos para o telhado do castelo de Onigashima, onde as coisas estão pegando fogo. Temos a luta mais incrível que eu já vi em todo One Piece. O embate entre Luffy e Kaido, que parou momentaneamente, pois temos um Luffy bravo e surpreso por Kaido fazer uma pausa nos seus ataques. Tudo para pegar um barril de sake e beber casualmente. Luffy questiona por que ele está bebendo e o Kaido responde que ele só faz isso quando está se divertindo. É o Festival do Fogo. Também teria um grande banquete acontecendo em Onigashima, mas o Luffy arruinou tudo. E de repente Kaido começa a chorar de rir. É muito legal. Kaido está completamente bêbado contra um furioso Luffy, que não vai pegar leve. Mas ao contrário do que o chapéu de palha imagina, Kaido não fica mais fraco quando está bebendo. Temos então uma frase bem importante, até para quem gosta de escalar poderes aqui na série. Kaido diz que reconheceu a força de Luffy e que já faz muito tempo que ele não luta sério no um contra um contra alguém. Luffy ataca Kaido, mas Kaido pula para trás enquanto ri e se esquiva dos ataques com uma nova técnica chamada Shuron Hakei. Os oito trigramas divinos do saquete do dragão, que é uma variante aí do Haimei Hakei. E aqui vale colocar em destaque que o Kaido muda para a sua forma híbrida e utiliza um novo estilo de batalha. O Arai jogou. Notem galera, como essa forma híbrida é bem maior, mais encorpada, mesmo o seu nariz e sobrancelhas acabam mudando. É bem parecido inclusive com aquelas formas mais polidas que o Rob Luch utilizou contra o Luffy. Kaido e seu modo bêbado, risonho, acerta Luffy com seu kanabo utilizando o insano Ragnarok. O ataque de Kaido foi tão forte que o telhado do castelo começou a ruir. Luffy foi acertado em cheio. Se você olhar para o momento que Kaido está utilizando Ragnarok, pode ver todo o seu corpo diferente. Parece completamente mudado. Seu corpo é maior, fora toda essa evolução do Haimei Hakei, Luffy acaba atingindo por ele e apenas frita de dor. Isto também mostra a durabilidade do Luffy que acabou atingindo um outro patamar. Ele é um verdadeiro monstro agora de conseguir não desmaiar para esse golpe. Kaido muda para sua forma dracônica e apresenta um outro modo. O bêbado deprimido. A fera devastada e triste que se culpa pela destruição do lugar. Aqui algo interessante. Kaido diz que a construção de Onigashima levou cinco anos. Não tínhamos esta informação. sabíamos apenas das plantas do carpinteiro de Wano, mas não tem porque se levou para construir o castelo de Onigashima. Esse é o tipo de fala jogado para amarrar algo no futuro. Lembram que Onigashima já teve um outro nome no passado. Marco a Fênix que nos disse isso. Bom, a luta é insana e no decorrer dela vemos mais formas de Kaido como o modo bêbado chorão onde ele diz para o Luffy ficar longe dele. Ambos são equiparáveis nesse combate mas o haki do Kaido é superior ao de Luffy em alguns pontos mesmo o Luffy acertando alguns golpes. Kaido sempre os devolve com a mesma brutalidade. De repente, Kaido ficou com mais raiva e se torna muito agressivo. Ele então ataca o Luffy com seu Borobriff e agora ele está no modo bêbado briguento. Começa a notar que Kaido é meu alter ego a partir de sexta-feira. Então, basicamente, galera o que são esses modos bêbados do Kaido? Ele ganha a habilidade de alternar entre suas muitas formas de Zoan muito rapidamente. E eu realmente curti bastante essa batalha. Se tornou realmente a minha favorita da série e é legal ver que alguém tão forte quanto o Kaido pode fazer quando finalmente consegue se soltar e curtir essa luta. A cena da cabeçada dos dois é a minha favorita. As cores atrapalharam um pouco mais para ser sincero já me acostumei com isso acontecendo em alguns episódios. Porém, é claro que todos se perguntam esse é o despertar do Kaido? Na minha humilde opinião não é, galera. Notem uma coisa quando se tem cenas importantes que ficam com dúvidas no ar despertar, haki do rei o outro ele sempre vai colocar alguém comentando sobre isso. Apesar de Kaido mudar seu visual os modos bêbados soam mais como os pointes do Chopper. Dadas as raízes mitológicas do tipo de dragão que a sua fruta foi baseada esses dragões são mostrados sempre como amigáveis. Parece que o Kaido não era o tipo de pessoa que poderia despertar sua Kumonomi por não conseguir se tornar um com ela. O dragão azul é uma divindade protetora, guardiã enquanto o Kaido age como antítese de tudo isso. E o despertar da Zuan requer um alinhamento da mente e do corpo senão você vira uma besta carcereira lá de empeudal. perde o controle e o lado bestial assume. E aqui o Kaido não mostrou isso. Então são apenas formas que ele alcança através da bebida. Pelo menos até o autor nos confirmar. Mas vamos ao ponto central desse episódio? Mudamos lá para a terra sagrada de Mary Joyce. O Gorosei está reunido no castelo Pangea e acaba comentando que a reverie desse ano deve ser amaldiçoado. Porém os anciões deixam de lado as três notícias bombásticas e mesmo o ataque dos revolucionários para se concentrarem no país de Wano. Nico Robin já deve ter sido capturada e Kaido e Big Mom devem ser apagados de qualquer forma. Mudamos para o mar perto da entrada de Wano. A frota do governo mundial ainda está lá. Um dos agentes do governo acaba relatando a situação por Dendemush aos seus superiores. Todos os navios ainda estão esperando por ordens e então eles notam algo uma sombra gigantesca que está se aproximando e de volta ao Gorosei temos uma conversa e tanto que era impossível até mesmo para eles essa fruta se tornou uma lenda nos últimos séculos ela não despertou uma única vez e um deles questiona então por que o governo mundial deu outro nome a esta Akuma no Mi para mais uma vez apagar seu nome da história. E na cena que encerra o episódio descobrimos que o agente do governo estava realmente vendo a sombra gigantesca é Zunisha o elefante gigante que carrega a ilha de Zou nas costas. Zunisha está logo atrás da frota do governo mundial perto da entrada de Wano e vamos lá galera. Primeiro vamos falar de Zunisha certamente está em Wano porque Momonosuke lhe deu uma ordem ainda lá em Zou. Um ponto legal é descobrir qual crime Zunisha cometeu para ser condenado a andar por longos 800 anos. Com as revelações atuais do mangá não se preocupem para quem vê só o anime eu não vou abordar os spoilers vai ficar sempre aqui nas entrelinhas para quem já viu o mangá vai saber o que eu estou falando para quem só viu o anime não se preocupe você vai descobrir mais a frente mas para quem já leu o mangá deve estar pensando que está relacionado a Zunisha entregar talvez os poneglyphes o que eu duvido muito porque temos Binks nos aqui e eu acredito que realmente o sake de Binks na letra está se referindo aos poneglyphes que foram entregues de navio perfeito? Eu não acho que Zunisha levaria essas pedras até porque as pedras são muito pequenininhas para a tomba de Zunisha foi entregue de navio Binks nos aqui certamente é o conto das pessoas espalhando todas essas pedras pelo mundo é uma música de despedida em relação ao reino antigo se você se pergunta porque eu acho que o sake de Binks não é uma bebida e sim os poneglyphes é porque foi revelado que existe um metal chamado ferro sake que quase certamente é utilizado para transformar essas pedras em algo inquebrável então o sake de Binks eu tenho quase certeza que conta bastante para nós aqui que Zunisha não teve nada a ver com espalhar os poneglyphes mas o crime de Zunisha pode ter uma conexão sim com essas pessoas que espalharam os poneglyphes aqui quase certamente eu acredito que o crime de Zunisha foi ficar ao lado do reino antigo mas quem poderia ordenar a Zunisha para caminhar eternamente somente os Kozu que parecem ter essa capacidade vale lembrar galera que temos um poder oculto ligado diretamente a natureza e que faz com que usuários das frutas do diabo sejam odiados pelo mar a voz de todas as coisas pode ser a chave mas o próprio mar a mãe natureza pode ter condenado o elefante para quem está avançado no mangá isso certamente vai fazer mais sentido eu também acredito que ligado ao crime de Zunisha está o ponto de por que ele não trouxe Zou para o ano sabemos que a tribo Minky tem a profecia de um dia achar um novo lar e esse lar poderia ser o ano o puxador de continentes trouxe todas as sete ilhas diferentes para o ano explicando os diferentes climas mas mais ainda é o mesmo número de famílias do clã D já que Zunisha não trouxe Zou para lá a tempo a punição de Zunisha era andar para fechar Zou do resto do mundo de outra maneira e só poderia quitar sua dívida quando as fronteiras de Wano forem abertas notem que o símbolo Kouzuki há oito círculos que devem representar as sete ilhas de Zou e Wano e mais uma vez quem está avançado no mangá as famílias de um outro mistério que eu acho muito legal é a grande árvore baleia que está em Zou também o Luffy ele sentiu algo muito estranho quando viu essa árvore Roger e Oden também como se algo enorme os observasse eu inicialmente pensei ser Zunisha o que pode acabar sendo o mesmo mas o Roger e Oden não sentiram essa mesma coisa com os Reis do Mar então essa árvore baleia pode ter algo maior já Akuma no Mi que teve seu nome alterado eu sei que é realmente difícil para quem só vê o anime não ter pego spoiler de qual fruto o Gorosei está falando mas o que eu gosto nessas linhas é lembrar que os Gorosei disseram que é lendária até para eles o que provavelmente significa que eles ainda não viram ou ouviram nada sobre ela durante muito tempo e que prova que eles parecem não ser imortais lembrem das falas de Huzhu que foi preso e orou a um deus libertador chamado Nika não podemos ignorar a Gomu Gomu o governo transportava essa fruta por algum motivo Luffy fez algo curioso ao cair no mar de utilizar uma espécie de voz de todas as coisas para pedir ajuda desacordado e o que eu gosto dessas peças perdidas que eu mesmo só lembro quando revejo algo como esse episódio é voltar um pouquinho para trás na história capa do capítulo 648 com esse nome icônico vemos que Luffy segue o caminho em direção ao sol libertando as pessoas o rumo em direção a uma divindade folclore japonês existe o Amaterasu o que é interessante sobre o Amaterasu é que tem dois irmãos o deus da lua Tsukuyomi e o deus do mar Susanoo isto se alinha perfeitamente com três indivíduos chaves do mundo de One Piece Luffy Momonosuke e Shirahoshi Shirahoshi é autoexplicativa porque sabemos que ela é Poseidon mas o que faz Momonosuke ligado ao deus da lua ou Luffy ligado ao deus do sol prefaciamos isso com Shirahoshi com o nosso padrão de o que é um deus para as criaturas marinhas que a chamam de rainha desde o seu nascimento ela tem habilidade de se comunicar e controlar os reis do mar e se olharmos para Momonosuke ele tem uma habilidade muito semelhante exceto que ele é capaz de se comunicar e controlar Zunisha e há uma distinção muito importante a ser feita aqui porque enquanto Luffy e Momonosuke podem escutar Zunisha Luffy não é capaz de se comunicar com o elefante enquanto Mombo pode até ver as coisas através dos olhos de Zunisha e uma linha teórica é que enquanto Shirahoshi pode controlar os reis do mar Momonosuke poderia controlar os reis da terra Oda revelou que Zunisha é um elefante Naitami-e Norida à primeira vista esse termo Naitami-e Norida não tem qualquer sentido certo? mas na verdade deve ser lido de cabeça para baixo no original japonês Oda é muito genial né galera? você acaba encontrando uma palavra legal aqui Darino-emitaina que significa como uma pintura de Dali mais precisamente a obra do pintor Salvador Dali ao qual eu já trouxe um vídeo falando para vocês sobre a existência de mais de um elefante da raça de Zunisha que pode ser as sombras de Thriller Bark inclusive esse episódio você vê que a chegada de Zunisha é exatamente igual como as sombras se revelam lá no arco de Thriller Bark e os elefantes podem estar separados por conta da Red Line e Oda dar o nome do seu elefante de pintura de Dali é praticamente um spoiler oculto que as pessoas só descobrem se lerem nome de cabeça para baixo ok mas como isto faz o Morosuke um deus da lua metafórico ou litoral bom a tribo Kouzuki tem uma longa conexão com a tribo Mink então praticamente eles estão conectados diretamente a lua seu sobrenome tem lua e a profecia de Toki diz especificamente você é a lua que desconhece o amanhecer que seu propósito seja cumprido por último temos Luffy capaz de se comunicar com toda a humanidade vimos ele utilizando a voz para chamar a tripulação de Lau enquanto estava embaixo do mar desacordado temos aqui o verdadeiro rei do mar e também o deus do sol Nika que traria riso aos lábios dos desamparados e os libertaria do seu sofrimento é exatamente isto que o Luffy faz no final de cada arco há um festival onde todos estão rindo e livres do seu sofrimento graças as ações de Luffy até o Kaido nesse momento aqui está rindo e gostando da luta devido a toda alegria que o Luffy espalha e o sofrimento que ele apaga com a sua fruta da borracha Gobu Gomu Nomi pode ser algo a mais do que apenas engraçada ela é capaz de trazer além da tona voltem ao começo desse episódio as lanternas voando aos céus eles contêm os desejos das pessoas e dizem os mitos que os deuses podem tornar seus desejos em realidade muito legal esse episódio para quem está acompanhando o mangá também já pegou as referências que eu deixei aqui as conexões dá para tirar muita teoria com o que está acontecendo atualmente espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo conectar alguns pontos que possam fazer novas teorias e se você gostou faz o que? deixa um like para eu saber para fazer mais vídeos assim até a próxima valeu por assistir fui tchau